Terceira noite das espantosas histórias das mil e uma noites. Na noite seguinte, de Narzad, disse a irmã Shahrazad, quando esta foi para a cama com o rei Shahriar, Por Deus, maninho, se você não estiver dormindo, conte-nos uma de suas belas historinhas para que atravessemos o serão desta noite. O rei disse que seja o restante da história do mercador. Ela disse, sim. Eu tive notícia, ó rei venturoso, de que o mercador estava sentado conversando com o velho da gazela quando surgiu um segundo sheik, conduzindo dois cachorros de caça pretos. Foi avançando e ao se aproximar deles, saudou-os e eles retribuíram a saudação. Então ele os inquiriu sobre a sua situação e o sheik da gazela lhe contou a história das ocorrências entre o mercador e o gênio. Este mercador prometeu ao gênio que regressaria no ano novo para que o matasse e ele agora, de fato, espera-o para que o mate. Eu me encontrei aqui com ele, ouvi sua história e jurei que não me moveria deste lugar até ver o que se sucederá entre ele e o gênio. Disse o autor, Enquanto estavam nessa conversa, E aí surgiu um terceiro sheik que o saudou e a cuja saudação eles responderam. E ele perguntou, Por que motivos vejo, ó sheiks, aqui sentados? E por que vejo este mercador sentado entre vocês dois, Triste, amargurado e carregando vestígios de humilhação? Então os dois sheiks lhe contaram a história do mercador E acrescentaram que ambos estavam ali sentados a fim de ver o que sucederá a esse jovem. Ao ouvir o relato, o terceiro sheik sentou-se entre eles e disse, Por Deus, que eu tampouco me moverei daqui até ver o que sucederá entre ele e o gênio. E lhes farei companhia. E começaram a conversar. Mas não se passou muito tempo e eis que uma poeira se levantou no coração do deserto. E quando ela se dispersou, o gênio surgiu carregando na mão uma espada de aço desembanhada. Dirigiu-se até eles e não saudou a ninguém. Assim que chegou perto, o gênio puxou o mercador com a mão esquerda, Colocando-o rapidamente diante de si. E disse, Venha para que eu o mate. O mercador chorou. E choraram os três sheiks. Que choro... Não, um choro desesperado que logo se transformou em gritos de lamento. E rompendo a aurora, Alcançou o Shahrazad, Que se calou e interrompeu a história. Disse-lhe sua irmã de Narzad, Como é bela a sua história, maninha. Ela respondeu, Isso não é nada perto da história que vou lhes contar na noite seguinte. E que é mais bela, mais espantosa, mais agradável, mais emocionante, mais saborosa, E mais atraente do que a de hoje. Isso se o rei me preservar e não me matar. Com a mente ansiosa por ouvir a continuação da história, O rei pensou, Por Deus que não irei matá-la, Até ouvir o restante da história. E o que ocorreu ao mercador com o gênio. Depois de saber isso, irei matá-la na noite seguinte, Conforme já fiz com as outras. E logo saiu para cuidar do seu reino e tomar suas decisões. Voltando-se para o pai de Shahrazad, Aproximou-o e ficou ao seu lado. O vizir ficou intrigado. E o rei ficou nisso até que anoiteceu, Quando ele adentrou seus aposentos E se dirigiu para a cama junto com Shahrazad. Disse Dinarzad, Se você não estiver dormindo, maninha, Conte-nos uma de suas belas histórias Para que atravessemos o serão desta noite. Respondeu Shahrazad, Com muito gosto e honra. Com muito gosto e honra.